E aí galera do canal, hoje o vídeo continua a aventura aqui nos Estados Unidos A gente está na cidade de Nova Orleans, New Orleans, como queiram Que é uma cidade à beira do rio Mississippi, um importante rio aqui nos Estados Unidos É uma cidade que inicialmente teve uma colonização francesa, pertencia à França Foi doada à Espanha e foi comprada pelos Estados Unidos já no ano de 1803 Então é uma cidade que teoricamente tem toda a influência da cultura francesa É uma cidade no sul dos Estados Unidos e o nosso rolê hoje é sem moto, é solito E vamos mostrar um pouquinho de New Orleans para vocês Valeu, um abraço, acompanhe o vídeo no canal E aí galera do canal, estou aqui agora atravessando o centro de Nova Orleans Tem uma espécie de ferry boat, um barco com embarcação que faz a travessia do rio Mississippi Esse barco ele funciona, esse ferry boat funciona desde 1782 Tem vários anos aí fazendo essa travessia E a maneira mais rápida de chegar do lado oeste ao lado leste da cidade Travessar para o centro da cidade Que está mais ou menos ali Vamos fazer a travessia agora Deve durar em cerca de uns 10, 12 minutos E daqui a pouco vou fazer um vídeo no centro de Nova Orleans Valeu Então pessoal, desembarcamos aqui do lado de cá Agora vamos chegar no centro de Nova Orleans E vamos ver o que está acontecendo A embarcação está ali no fundo Aqui já está o pier do lado de cá Vamos sair aqui, está frio para cacete Dá mais ou menos uns 4 graus Temperatura de sol Pelo menos tem o sol para ajudar um pouquinho Mas está bastante frio aqui no inverno americano Valeu E aí galera, uma coisa interessante aqui em Nova Orleans É o que eu chamo de city car Esse carrinho aí, um trenzinho na verdade Que funciona até hoje Desde muitos anos atrás Vou colocar aqui na descrição do vídeo Desde quando está operando os street cars Mas na região central eles são de fundamental importância Muita gente utiliza esse meio de transporte Tem um saindo ali agora Então veja bem Ele sai dali e vai para a região central inteira Vou fazer mais um vídeo mais à frente De como eles ficam aí no centro da cidade Música 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 E aí galera, acabei de receber um cartão extremamente irreverente aqui em New Orleans. É um turismo que você vê fantasmas, como supostamente a gente te leva nos casarões e a gente apresenta os fantasmas que existem nos casarões. Obviamente você não deve ver porcaria nenhuma, mas eu acho interessante como as cidades diversificam o turismo, é muito legal. E aí 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 canal uma placa da Harley Davidson me parece que é uma loja de produtos Harley Davidson vamos tentar entrar, filmar um pouquinho, mostrar para vocês aí, ver se o pessoal vai deixar, valeu! Como eu disse para vocês, uma loja aqui da Harley Davidson, no início aqui do Mercado Público de Nova Orleans o interessante é que tem uns motocicletas de verdade aqui dentro, olha que legal aquela aqui, bem nesse canto aqui é um modelo aí provavelmente da época da Segunda Guerra Mundial, não sei, depois eu vou colocar na descrição do vídeo e aqui em cima temos outra bike bem clássica aqui da Harley, não sei dizer para vocês se é um protótipo ou se é real mas provavelmente deve ser real, saindo aqui nos Estados Unidos deve ser real o interessante dessa loja é que eles tem produtos Harley Davidson oficiais e que comunica com a história toda de Nova Orleans, tem algumas coisas que tem o símbolo da cidade de Nova Orleans então tem uma parceria muito grande assim entre Harley e turismo na cidade valeu, vou continuar procurando coisas legais aí para mostrar se você gostou do vídeo, clica no canal, faça sua inscrição e dá um like no vídeo Música 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 basicamente muito parecido com o Brasil tem os carros aleatóricos e etc e as pessoas decoram as casas então eu tô aqui no centro você vê que as casas são decoradas e geralmente são essas três cores o lilás, o amarelo e o verde agora o porquê eu não sei mas geralmente é assim que acontece e é bem legal, a gente vai tentar cobrir um desfile desse aí de Maregrás provavelmente no sábado eu vou fazer esse vídeo e acompanha aí no canal valeu! Galera, eu tô andando aqui no centro histórico de Nova Orleans e remete muito à arquitetura que nós temos em algumas cidades mineiras por exemplo, Ouro Preto, Diamantina são casarões antigos, né? Obviamente esses são de outro de outro país França, né? O brasileiro é português, obviamente mas me lembra muito o aspecto de estar em Ouro Preto mas uma cidade mais plana mais tranquila pra andar não tem aquele monte de morro e tudo mais então aqui, vou dar um geral aqui no 360 olha o estilo das casas essas casas, eu já falei antes essas casas são todas tombadas pelo patrimônio histórico aqui dos Estados Unidos ainda não pode mexer nada na arquitetura desde 1870 parece que já tem esse projeto de não mexer nessas casas de forma alguma e é isso aí e galera, o mais legal aqui do centro da cidade do French Corner é exatamente essa questão de que todo lugar que tu vai tem um barzinho com a banda tocando impressionante isso tô na rua aqui já passei nos 10 bares e não paro só não para não tem covê não tem nada só entrar tomar cerveja e fazer a vez não precisa pagar portaria nem nada os barzinhos são bem top mesmo bem legal deixa eu atravessar aqui pra mostrar pra vocês muito show de bola olha aqui atrás de mim aqui no vidro não sei se você conseguiu ver vou começar a tocar agora olha aí consegue ouvir? tô vendo a banda no vidro ali muito legal show de bola muito legal olha que rua massa show e aí galera do canal esse foi mais um vídeo então da linda cidade de New Orleans nos Estados Unidos espero que vocês tenham gostado desses vídeos postados nos últimos dias e espero que possa voltar aqui fazer mais vídeos pro canal e contar com a audiência de todo mundo muito obrigado até a próxima tchau tchau hello everybody if for some reason you've watched this video on YouTube this is a Brazilian channel a YouTube channel called Custom Bike Rider's Diary it's dedicated to the motorcycle public and I'm recording this video for a new world city one of the most beautiful cities in the US I would like to thank you for the hospitality and I hope to come back here soon make another video so thank you so much for that bye bye and I'll see you next time